Olá, a gente está começando mais um TVJC e hoje quem conversa com a gente é o ator e diretor do grupo Magilute, Pedro Wagner. Tudo bom, Matheus? Eu que agradeço. Bom, Magilute acabou de estrear um espetáculo novo no Recife, o ano em que sonhamos perigosamente, que fica em cartaz até dia 26 de junho no Teatro Apolo, no bairro do Recife. Sempre às 20 horas, com ingressos a 20 reais e 10, meia entrada. E Pedro está dirigindo a peça. Estou. Que ano é esse que o Magilute sonhou perigosamente? Eu acho que é o agora mesmo, é uma coisa do agora, desse momento que vivemos, dessa coisa de 10 anos de grupo, de 10 anos de convívio intenso entre essas pessoas e de um tentar pensar a cena e de um tentar pensar a cidade também, tentar entender um pouco o que é isso, essa arte, o teatro, que cada vez mais vem perdendo a relevância e mesmo assim ainda tem pessoas que não param de fazer. Então vem disso, vem do movimento de vida mesmo, de um contexto maior, que é um contexto que vivemos, que acho que é uma coisa mundial, assim, e que está muito forte no Brasil, de três, dois anos para cá. Então eu acho que é o agora, é o agora, assim, é o sonho, é o dormir ontem e acordar hoje, que vai ser o acordar amanhã, o dormir hoje e acordar amanhã. Acho que o trabalho tem uma urgência, porque é uma urgência desse tempo, tá? Bom, vocês passaram três anos sem criar uma peça, né? E aí vem de viúva, porém honesta, com toda aquela acidez de Nelson Rodrigues misturada com sarcasmo, vem Luiz Lua Gonzaga com afetividade, uma doçura, e agora vocês vêm para a porrada, literalmente. A própria cena é uma porrada. Então, por quê? O que é que toda essa violência traduz no pensamento do Magilute hoje das cidades? Por onde é que vocês caminharam? Que percepção é essa de mundo, de Recife, de Brasil, que o Magilute tem hoje? Tem uma coisa, assim, que a gente sempre queira com esse trabalho, porque todas as fontes de pesquisa no início do processo, elas revelavam sempre as obras, os textos filosóficos, elas revelavam sempre uma ideia de contradição, e uma sensação de que a gente parece que sabe das coisas, no século XXI a gente sabe das coisas, mas a gente não faz nada. No máximo a gente grita e solta espasmos, mas não produz nada, não consegue produzir nada. Ainda estamos muito presos a uma racionalidade que não constrói mais nada, um tipo de pensamento que não consegue ir para nenhum outro lugar, que colocou o ser humano como algo hierárquico em relação a todas as outras coisas da natureza. E o teatro, ele fala da própria ideia de natureza, a natureza das coisas, é muito ligado ao humano, mas a gente tentou ir para um caminho que é esse caminho do Deleuze, que o Deleuze diz que a natureza está na planta, a natureza está no passarinho, que faz a própria casa e ele diz lindamente que para começar uma obra de arte você precisa delimitar sempre o espaço, seja na linguagem que for. Eu acho isso incrível. E aí delimitar espaço não é algo apenas do ser humano, é da natureza, a gente se organiza espacialmente. Então, vem desse lugar e vem esse exercício do estouro e da violência. A gente sempre foi um tanto estourado, mesmo nos outros espetáculos, mesmo no Aquilo, mesmo no Luiz, tem um lugar do grito, tem um lugar do vá, do dilatar. Nesse, era impossível não ir para esse caminho e a tentativa também de encontrar a possibilidade de produzir algo belo dentro de uma coisa dura, dentro de uma coisa muito, de mostrar esse aspecto de que um lado está a violência e em dois segundos já vem outro momento de beleza, porque é isso que a gente vive na vida, é o risco de acordar. Acordar já é um grande risco, sair para o trabalho, sair para encontrar, tudo é um risco muito grande. Você para dois segundos, você se vê nesse lugar, de risco de caos, de violência, que está em todos os lugares. Ali é uma violência muito do corpo, na peça, no ano, é uma violência que está muito no corpo e na relação com o espaço e na presença. Mas isso está diluído na sociedade, como a gente pega tudo isso e coloca em uma hora de espetáculo e a gente cria essa sensação de que você só conseguiu respirar quando você entrou, segurou o fôlego com a gente, depois de uma hora que você solta. De botar uma lupa nisso e de botar isso grande mesmo, para ver como as pessoas podem lidar com essa coisa desagradável, mas que está aqui, que está aqui, que está aqui, que está aqui, sabe? Que está ao meu redor e que está dentro de mim. Então, estar no lugar dessas tentativas e dessa possibilidade de frição ou outra, a gente não se relaciona mais com a plateia mesmo, de chegar, de tocar, de falar diretamente com elas, mas há um lugar de... o caos em que estamos é o caos que a gente quer que vocês percebam, que vocês também estão de alguma maneira. Como lidar com isso? Cada um lida como quiser. O trabalho é que você tem a possibilidade de ser de fato o autor, porque você edita muita coisa que acontece há muito tempo. E você que faz as ligações, se é que tem que fazer ligações. A gente não se sente na obrigação de fazer nenhuma conexão com nada. É rizomático mesmo, é fractal, sabe? Está lá. E é apenas um movimento de natureza. Pelo menos, e sobretudo da nossa natureza enquanto artista. E esses questionamentos que vocês trazem para a cena, vocês também trazem fragmentos de obras clássicas, de teatro, mas que também trazem os questionamentos que a gente tem vivido hoje. Quando você pensa o Chekhov, que escreveu num período que depois, nossa, o mundo entrou em caos. Da relação dele com o teatro, da relação da Rússia com o teatro dele naquele momento inicial. É muito forte, assim. É muito forte. Era impossível, por exemplo, quando a gente começou a pensar que autor seria, que a gente trabalharia, que a gente queria trabalhar com um único autor, apesar de que tem textinhos, tem textos. Tem o Stella. O Stella é a esposa do Cobals, que é a irmã da Blush do Boar, no Ponte do Má Desejo, do Tennessee Williams. E que a gente diz apenas isso do Bond, mas a gente diz uma frase do Plantei Tomates, as sementes estavam logo aqui na horta, daqueles tomates grandes. Isso é de uma peça daqui de Recife, chamada Vida Diva, mas que na verdade já é uma referência direta ao La Estrada, do Fellini, onde tem esse texto. E eu gosto de trabalhar com referência. Eu gosto de trabalhar com referência, não necessariamente no lugar de que você precisa ter as referências, mas que elas estão lá, que nessa fricção e nesse embaralhamento das coisas, ela vai chegar em algum lugar de fruição e de sentido. Eu gosto de... Tanto que o cartaz da peça tem, pelo menos eu acho que sim, 60% das referências que a gente usa no trabalho, e que tem muitas outras, tem referências que são de vida mesmo. E eu gosto dessa coisa de apropriação mesmo, quase que uma ideia de copyright livre, assim. Essa ideia de que me incomoda um tanto essa ideia autoral, de que é meu, eu criei e é meu, e eu acho isso meio idiota. E gosto de brincar com isso e até de friccionar as pessoas, tipo, sei lá, se vai ter gente que vai estar dizendo, mas vocês estão plagiando, sei lá, o decouflet, ou alguém que consegue ler mesmo as referências mesmo, e aí vai, ah, isso aqui é decouflet, isso aqui é, sei lá, de viete, não sei. Eu acho bom, assim, e eu acho bom porque você se coloca nesse lugar de, o que é isso? Isso é plágio? Que relação é essa que eles estão fazendo? Isso é uma referência? O que é isso? Mas, no fim, em última instância, tudo de legal, tudo que podia ser feito, já foi feito. A gente não cria mais nada, não tem novo, tem reorganização das coisas, sabe? É, e tudo está dançando aqui ao meu redor. Ou eu entro e danço junto com eles, ou eu fico tentando estancá-los de uma forma. Aí eu prefiro entrar nesse momento e dançar com eles, assim. Ontem, na quinta-feira, ontem estreou o espetáculo, e, novamente, uma grande receptividade do público. Hoje, o Magilute, as peças do Magilute são esperadas, é muita responsabilidade. Como é que vocês se sentem diante dessa receptividade, sobretudo de um público jovem? A gente tem esse lugar de uma cobrança que é nossa mesmo, assim, e que uma carência que é do próprio artista, a gente faz para o outro. Como fazer para o outro uma obra tão violenta e tão desagradável, que leva para alguns lugares tão angustiantes, mas, mesmo assim, ainda é para o outro, e ainda é no lugar de generosidade, porque não conseguimos ser de outra maneira. Mas a gente pensa, assim, tipo, a gente sempre acha, quando a gente vai estrear, que pode ser esse, pode ser o nosso primeiro grande fracasso. Foi assim com Gonzaga, foi assim com Viúva, foi assim com o Gregório. Do Gregório para cá, a gente sempre não sabe, porque você está lidando com essa figura mofa, você está trabalhando há meses, assim, e aí nesse momento bizarro, que a gente chama de estreia, é quando você tem a primeira percepção depois de meses de coisa. Mesmo a gente se abrindo os processos de ensaios abertos e tal, a estreia é diferente. É uma coisa estranha e que você percebe coisas que você não tinha percebido até então. Mas é bacana, assim, eu sei que as pessoas têm umas expectativas em relação a gente, sobretudo formais, estéticas e de tom das coisas, quando a gente pensa no Aquilo, no Viúva, no Luiz Mozaga, esses três últimos trabalhos, ou muito comédias divertidas, ou algo muito festivo ou arquetuoso, e aí você ir para um outro caminho. Eu imagino que deve ter gente, mas também, ao mesmo tempo que eu me importo, não me importa. Porque se eu pensar nisso mesmo, eu vou me prender enquanto artista. E aí, independente do que estamos fazendo, a gente faz de fato o que acreditamos. Então, quando fizemos o Viúva, a gente acreditava e continuou acreditando. Se a gente não acreditasse mais, ele cair no repertório. E assim foram com todas as outras peças. Quando a gente percebe que elas... Não, não é mais isso. A gente não está mais nesse lugar. A gente tira. Mas enquanto está no repertório, é porque está vivo, porque pulsa. E é verdadeiro, assim, porque foi feito da maneira como a gente queria fazer. Com toda liberdade, com toda paixão que a gente queria para aquele projeto. E assim está sendo com o ano. É um projeto difícil. Ele é muito aberto. Cada noite pode ser, de fato, uma peça diferente. Isso pode levar para uma apresentação genial e logo a seguinte ser uma tragédia. Mas é o lugar do risco da vida mesmo, desse movimento de entender a arte como vida. E desse movimento de risco, se eu acordo e tenho a coragem de sair da minha cama, por que eu não vou fazer aquilo? Então, acho que é tudo uma coisa só. Ótimo. Bom, espero sucesso na temporada. Obrigado por ter conversado com a gente. Eu que agradeço. Então, só lembrando, o ano em que sonhamos perigosamente, do Grupo Magidute, fica em cartaz até dia 26 de junho, sempre às quintas e sextas, no Teatro Hermilo, às 20 horas. E os ingressos custam 20 reais e 10, meia entrada. A gente volta na próxima. A gente volta na próxima.